Olá! Hoje eu trouxe mais uma gola para o canal. Hoje eu trouxe uma gola circular, para combinar com a toquinha também circular. Se você ainda não viu o vídeo dessa toque, eu super recomendo. É o vídeo anterior a esse, trabalhado com ponta espiga, na agulha circular. E fica assim. Se você quiser fazer um pouquinho mais largo, ok. Aqui eu tenho de largura. 28 cm. Ou seja, na circunferência, 28 mais 28, 56 cm. A largura da gola precisa passar pela sua cabeça. Então, precisa ser um pouquinho maior. A circunferência da cabeça aqui e a da golinha aqui. Se você gostou, já deixa o seu like, se inscreve se não for inscrito e continue assistindo. Vem comigo! Para fazer esse trabalho, eu vou utilizar uma agulha circular, número 6. Essa aqui é de 40 cm. Mas, se você não tiver agulha circular, número 6, você pode trabalhar com agulhas retas. Ou seja, agulhas normais de numeração, número 6. E um fio compatível. Você pode usar qualquer fio que dê certo para trabalhar com agulhas número 6. Esse fio aqui é uma lã. O tex dessa lã aqui é 440. Esse fio pede agulhas entre 6 e 7. Eu vou trabalhar com agulha número 6. Eu vou utilizar um marcador, um assinho do amor como marcador, para poder identificar o início e o final de carreira, para poder separar. Se você não tiver um assinho do amor, você pode fazer com um fio de outra cor, não muito apertado, para poder passar de uma ponta da agulha para outra. E eu vou começar esse trabalho colocando 101 pontos. Se você for fazer o trabalho com agulhas retas, coloque apenas 100 pontos, ou o tamanho, né, da circunferência do seu gosto. O jeito de se colocar os pontos na agulha circular é igualzinho ao jeito de colocar na agulha reta. Eu já coloquei os pontos na agulha. E antes de começar o trabalho, eu preciso alinhar aqui, observar se os pontos estão torcidos. Se estiverem, eu preciso distorcer. Porque se eu não fizer isso agora, depois eu vou ter que desmanchar o trabalho todinho. Eu vou trabalhar de forma circular, então, eu preciso fazer a união. Por isso, também eu coloquei 101 pontos. O ponto que eu vou utilizar, depois da barra, ele pede uma quantidade que seja múltiplos de 4. Então, múltiplos de 4 é só ir somando 4, mais 4, mais 4, é sempre de 4 em 4. Pra não dar erro. 101 pontos, porque agora, pra fazer a união, eu vou fazer um mate simples. O que é um mate simples? É uma diminuição. Então, eu vou pegar o primeiro ponto daqui... E vou passar esse último por cima dele. Eu fiz aqui uma diminuição, e agora eu tenho 100 pontos na agulha. Vou introduzir o marcador, meu lacinho do amor. Pra eu poder lembrar, né? Pra eu não esquecer que aqui é o início da carreira, e aqui é o finalzinho da carreira. Então, quando eu der a volta aqui com os pontos, fazendo os pontos, e chegar aqui, eu tenho uma carreira concluída. Eu vou começar esse trabalho com o ponto barra um por um. O que é barra um por um? É um meia, um tricô, um meia, um tricô. Então, eu já vou começar aqui com um ponto em meia. O meu ponto meia é torcido, por isso que eu faço dessa forma aqui. Mas você pode fazer o ponto meia normal, se quiser. Então, eu fiz um meia, vou fazer um tricô. Um meia. Um tricô. Eu vou seguindo dessa forma, dando a volta aqui com a agulha, até eu chegar aqui no pontinho do marcador. Sempre assim, com um ponto em meia e um tricô. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa primeira carreira do ponto barra, eu fiz um tricô um meia, o último pontinho eu vou fazer em tricô. E eu vou só transferir o marcador pra cá. Eu vou tirar dessa ponta da agulha e vou colocar aqui. Então, eu finalizei a primeira carreira. Eu comecei com um ponto meia e terminei com um ponto em tricô. E agora, eu vou manter essa sequência. Eu vou fazer, de novo, um ponto meia e um tricô. Um meia e um tricô. Eu vou seguindo assim, fazendo meia onde tem meia, tricô onde tem tricô, até chegar aqui novamente. Eu vou fazendo essas voltas até eu obter quatro centímetros de ponto barra. Eu já concluí aqui a quantidade de carreiras que eu preciso e eu tenho quatro centímetros. Agora, eu já posso trocar o ponto. E o ponto que eu vou fazer consiste em duas carreiras de repetições. É fácil, mas pede um pouquinho de atenção. E esse pontinho também pede uma quantidade que seja múltiplos de quatro. Então, se você não estiver fazendo com oitenta pontos, você pode fazer com setenta e seis. Por aí, vai. É só medir direitinho. Então, eu vou passar o marcador pra cá, porque agora eu vou começar uma nova carreira. Essa primeira carreira, eu vou trabalhar em tricô. Então, eu vou começar com quatro pontos em tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Pra dar o efeito do ponto, eu preciso passar esse fio aqui. Filha! Eu preciso passar com esse fio aqui, por esses dois pontos aqui. Então, eu vou pegar de volta, eu vou fazer os quatro pontos, e depois eu vou pegar dois. De volta. Vou colocar esse fio pra trás. E vou pegar de novo esses dois, porque eu já fiz. Então, os pontos feitos ficam desse lado, e os pontos pra fazer ficam desse lado. Então, eu vou dar só a voltinha aqui com o fio. Eu passo pra essa agulha, e depois eu devolvo. Então, eu fiz a voltinha. E é isso que eu vou repetir até o final da carreira. Faço quatro pontos. Pego dois. Dou a volta aqui com o fio. Pego de volta. E põe o fio pra frente. De novo. Quatro pontos em tricô. Um. Dois. Três. Quatro. Passo dois pontos pra essa agulha. Põe o fio para trás. Pego de volta os dois. Dou a voltinha com o fio, e fica na frente de novo. De novo. Um. Dois. Três. Quatro. Passo dois. Fio para trás. Pego dois de volta. Dou a volta com o fio, e deixo ele na frente. Vou fazendo assim até chegar aqui no marcador. Eu cheguei aqui no finalzinho dessa carreira, fiz quatro pontos em tricô. Vou finalizar dessa forma. Passando o fio pra trás. Vou passar o marcador pra cá, e eu concluí essa primeira carreira do ponto. A segunda carreira, eu vou fazer da seguinte forma. Vou manter aqui os dois pontos em tricô, e aqui onde tá o detalhe do ponto, eu vou fazer dois meias. É como se eu fosse fazer a barra dois por dois. Então, eu começo aqui com um tricô, dois tricôs. Um meia, dois meias. É isso aqui, que eu vou repetir por toda a carreira, até chegar no marcador de novo. Um tricô, dois tricôs. Um meia, dois meias. Eu terminei aqui essa segunda carreira com um ponto meia. Eu fiz dois pontos em tricô, dois pontos em meia. Vou passar o marcador pra cá, e agora eu vou retornar a primeira carreira do ponto. Aquela que eu faço quatro pontos em tricô, volto dois, dou a volta com o fio, e devolvo os outros dois. Eu vou seguir com essas duas carreiras por 16 cm. Por que 16 cm? Eu já tenho quatro cm de ponto barra. Vou fazer 16 cm com esse ponto, e vou ficar no total, a partir aqui da base, de 20 cm. Então, eu vou concluir até eu obter esses 20 cm. Eu já concluí aqui os 20 cm, a partir da barra aqui. E agora, eu vou fazer a barra novamente. Eu vou finalizar como eu comecei aqui. Eu fiz quatro centímetros de ponto barra, e vou finalizar com quatro centímetros de ponto barra. Então, eu cheguei aqui bem no finalzinho da carreira, vou só transferir o marcador pra cá, e vou começar a barra, exatamente como eu fiz aqui. Então, eu vou começar com um ponto meia e um tricô. Um meia e um tricô. Vou fazer quatro centímetros, e depois arrematar. Eu terminei aqui de fazer os quatro centímetros em ponto barra, e no total aqui, eu tenho 24 cm. Agora, eu vou fazer o arremate. Existem várias maneiras de se fazer o arremate, e eu vou fazer da seguinte forma. Eu vou acompanhar os pontos aqui. Então, eu vou começar com um ponto em meia. E um tricô. E vou passar o meia por cima do tricô. Não vou puxar muito, que é pra ele não ficar apertado depois. Vou deixar frouxinho mesmo. Aqui está me pedindo meia. Então, eu vou fazer um meia. E vou passar o ponto por cima. Dessa forma, eu já estou tirando os pontos da agulha. Então, eu vou sempre acompanhar aqui. Eu faço um tricô. Porque eu preciso de dois pontos aqui, pra poder fazer isso aqui. Pra poder passar por cima. Assim. Então, eu faço um meia. E passo por cima. Faço um tricô. E passo por cima. Eu vou fazendo isso até tirar todos os pontos da agulha. Eu já terminei aqui. Meu último pontinho. Agora, eu já posso cortar esse fio aqui. Eu não preciso cortar ele muito grande, porque eu não vou fazer a costura. Eu só vou fazer um pequeno ajuste aqui. E agora, eu vou passar esse fiozinho aqui por dentro. O que que acontece aqui? Ficou essa diferencinha. Então, com a ajuda da agulha de tapeçaria. É só fazer aqui o ajuste. Ficou assim. Então, é só pegar aqui esse pontinho. E fazer essa união aqui. Pra não... Ficar com defeito. Feito isso... É só dar um nozinho aqui por dentro, pra não soltar. E esconder o fio. Então... Fazer assim. E fazer... Esconder essa pontinha aqui também. E depois de tudo. O acabamento... A golinha ficou assim. Já podendo fazer conjuntinho com a toquinha. Se você gostou, por favor, deixe o seu like, deixe o seu comentário e compartilha. Ajuda a divulgar o canal. Se você ainda não se inscreveu, por favor, eu peço se inscreve. E ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. E eu agradeço. Muito obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto